O amor pelo time está estampado no peito dos funcionários dessa imobiliária. Chapecoenses natos ou de coração, todos aprovam a iniciativa de demonstrar admiração pelo Verdão do Oeste. Toda empresa deve incentivar pelo menos um período de campeonato, sempre junto com o time. É um incentivo sim, pois demonstra todo o nosso orgulho de ser chapecoense, né? Dessa cidade que nos abraçou, né? Então, é muito positivo sim. A ideia surgiu como forma de incentivar o time e divulgar a chapecoense para toda a região. Bom, a gente já tinha um dia, que era o sábado, que um funcionário tinha liberdade de vir com outro uniforme. Então, nesses três anos que a gente está com o patrocinador master, a gente também deu essa opção para o funcionário estar vindo com o segundo uniforme, que é a camisa da chapecoense. O verde e branco tomam conta de todos os setores da imobiliária. Fabiane é uma das funcionárias que veste literalmente a camisa. Vamos erguer o título desse ano. O primeiro turno já está garantido, né? Acho que o segundo turno também, com certeza. Com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Verdão do Oeste garantiu o título do primeiro turno com uma rodada de antecedência. Em oito jogos, conquistou sete vitórias e apenas uma derrota, atingindo a incrível marca de quase 88% de aproveitamento. Bem diferente, eu acho, dos outros anos. Enfim, eu acho que o time está bem para frente, bem concentrado, bem ativo. Não é à toa que já está ganhado mesmo, né? Então, eu acho que está bom assim.